Diante de uma vida Estava o povo do Senhor Cercado com medo Do exército de Faraó Moisés então clamou A Deus que o ordenou Diga ao povo que marche E o povo assim macho O mar então se abriu E o povo atravessou Mas o exército de Faraó No grande mar se afugou O mar então se abriu E o povo atravessou Mas o exército de Faraó No grande mar se afugou Chegando no outro lado Alegre o povo em dor E o grande livramento Este canto ao Senhor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Diante do mar vermelho Estava o povo do Senhor Cercado com medo Do exército de Faraó Pois és então o amor A Deus que o ordenou Diga ao povo que marche E o povo assim machu O mar então se abriu E o povo atravessou Mas o exército de Faraó No grande mar se afogou O mar então se abriu E o povo atravessou Mas o exército de Faraó No grande mar se afogou Chegou do outro lado Alegre o povo entrou Pelo grande livramento Este canto ao Senhor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus